O ministro da Educação, Milton Ribeiro, foi ouvido pelos deputados da Comissão de Educação sobre os cortes de recursos para a área. O orçamento de 2021 foi sancionado com um veto que retirou 2 bilhões e 200 milhões de reais do Ministério da Educação. Em seguida, o governo fez um bloqueio, o chamado contingenciamento, que diminuiu os recursos da educação em 2 bilhões e 700 milhões de reais. Infelizmente, os números mostram que, nesse último orçamento, o MEC foi o percentual maior de corte, 28%, comparando com as outras áreas. Quando a gente compara o orçamento de 2015 a 2021, a queda é muito forte na área da educação. O MEC também trabalha para viabilizar a recomposição orçamentária para que a totalidade do orçamento seja disponibilizado para a pasta. Já temos reuniões agendadas com o Ministério da Economia e com a Casa Civil para avaliar alternativas frente ao difícil cenário orçamentário que se apresenta em todo o país. O ministro provocou reação de vários deputados ao dizer que a gestão do orçamento da pasta foi prejudicada com um projeto de lei que destina 3 bilhões e 500 milhões de reais para levar internet gratuita a estudantes de baixa renda e professores da rede pública. O PL 3477 foi aprovado por deputados e senadores e vetado pelo presidente da República, mas o veto foi derrubado pelo Congresso. Com a derrubada do veto do PL 3477, a perspectiva de melhora do cenário orçamentário do MEC, em especial para as universidades e institutos federais, torna-se mais complexa. A União terá que transferir cerca de 3,5 bilhões ao Distrito Federal e aos Estados brasileiros para a aquisição de tablets e pacotes de dados, em razão do teto de gastos. Isso significa que o montante equivalente terá que ser retirado de outras políticas públicas. Me preocupa, vossa excelência, chegar a dizer, o PL 3477, a Câmara agora passou a ser culpado, ou seja, nós apresentamos, discutimos com a sociedade, mobilizamos, uma unanimidade aqui, chega 3,5 bilhões de recursos para garantir a inclusão digital, e hoje a gente é responsável por criar um problema para o MEC, por botar mais dinheiro no MEC. Não pode ser dessa forma. Nós precisamos disputar, sim, o orçamento da educação. Eu falo isso para vossa excelência, como falei lá atrás, tenha esta comissão como uma parceira. Falando do PL 3477, é de 2020, nós queremos a resposta. Como é? De onde vai cortar? Que eu quero que não seja o do MEC. Os senhores do Ministério da Educação têm que fazer a disputa do orçamento. Então, vamos lá.